Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Buda Games na área, trazendo aqui mais um vídeo gameplay comentado para vocês. E hoje com notícias incríveis para vocês que querem preços baratinhos em jogos excelentes. Inclusive a Sony está dando um bônus de R$30,00 para quem assinar a PS Plus agora nesse momento. Então além de jogos muito baratos, todos eles por menos de R$40,00, vou trazer também essa questão de que a Sony está te dando um brinde caso você assine a PS Plus no dia de hoje. Cumpre uma licença da PS Plus. Beleza? Então meus amigos, caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pôsse-se para não que se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, bora lá! É exatamente isso, meus amigos. No dia de hoje, do dia 18 de março até o dia 23 de março de 2021, caso você assine a Plus, a Sony irá te dar um brinde. Ela vai te dar um gift card, ou então no caso seria um desconto de R$30,00 para que você gaste em qualquer jogo da sua escolha. Ou então até mesmo que você deixe ele paradinho ali na sua carteira. Exatamente. Como vai funcionar isso? No caso, você teria que comprar a assinatura anual da PSN Plus, que hoje está custando R$149,90. R$149,90. E caso você a compre, você então vai receber de volta R$30,00 que vão ficar ali na sua carteira. E aí você vai poder gastar comprando um jogo, vai poder gastar em uma assinatura depois, vai poder deixar lá parado. E isso daí vai depender de você. Lembrando também que isso irá durar até o dia 23 de março. Então você tem até o dia 23 de março para gastar com isso. Comprar quer dizer a Plus e receber de volta os R$30,00. Caso você não o faça, aí tu vai perder. Depois do dia 23 de março, você não vai ganhar os R$30,00. Outra coisa importante a dizer é que tal bônus é só para quem está sem PSN atualmente. Se você já tem PSN agora, você não vai receber esse bônus, tá ok? Então isso daí serve para quem está sem nada de PSN agora. Beleza? Bom, agora bora para os jogos que estão custando baratinho aí. E imagina ainda com esse bônus de R$30,00, hein? Não vou nem citar. Mas vamos lá. Temos aí sexta-feira 13, exatamente, custando apenas R$24,58. Jogo de terror, jogo pegadão, jogo onde você vai ter que sobreviver contra o Jason. Para quem não conhece esse game, é bem divertido. Você vai estar ou na pele de uma vítima ou na pele do Jason da massa. E aí vocês vão ter que ficar naquela batalha de gato e rato. É um game que tem capacidade de jogar até mesmo com 8 jogadores online simultaneamente. É um game bem divertido que fez um sucesso em determinado momento. Agora está um pouco em baixa e por isso que eu creio que eles estão colocando esse game tão baratinho. Está aí, ó. Apenas R$24,58. Mais um game que também está em oferta é Battlefield 4 por apenas R$39,80. Esse, pra mim, é o meu Battlefield preferido. Eu joguei muito o 2, o 3, mas o 4 foi o Battlefield que eu mais joguei. E depois do 4 ter saído fora, eu não joguei mais nenhum Battlefield desse jeito. Então eu recomendo que todo mundo jogue esse jogo porque é muito divertido. É bem legal. Recomendo demais. Vale muito a pena. E está custando aí apenas R$39,00. Um dos melhores FPS fez pra geração passada. Outro game que também está com um preço muito bom é o Watch Dogs 2. Que está custando apenas R$39,80. O Watch Dogs 2, ele meio que reergueu a IP Watch Dogs. Porque, pra quem não se lembra, o Watch Dogs 1 foi muito fraco. Eu, na minha opinião, hoje tenho comigo que o Watch Dogs 2 é o melhor dos Watch Dogs. É melhor que o Legend e é melhor do que o 1 também. É um game muito divertido, um mundo aberto gigante, a cidade maravilhosa, gráficos belíssimos e centenas de gadgets diferentes pra que você possa simplesmente atordoar, tumultuar toda essa cidade. Recomendo demais. Está custando aí apenas R$39,80 o GTA Killer da Ubisoft, né? Isso daí parece piada, mas não é. Mais um jogo que também está com uma promoção muito boa é o Need for Speed. Custando apenas R$32,47. 75% de desconto. Essa promoção dura até o dia 1 do 4. Quem jogou Need for Speed há muito tempo vai se surpreender com esse game porque os gráficos estão belíssimos, uma mecânica maravilhosa, a física do game está muito boa e os carros estão melhores do que nunca. Então, vale muito a pena pra quem é fã da saga Need for Speed comprar esse game aí por apenas R$32,47. Titanfall 2 também está muito barato e essa é a edição Ultimate do game. E está custando apenas R$23,79. Game muito bom, game surpreendente. Eu adoro Titanfall, me divirto demais. Pra mim é um dos melhores FPS feitos pela EA nos últimos anos. Nesse game você vai ter, além de a oportunidade de jogar como um humano quando você estiver desprotegido, vai poder, claro, adquirir mechas, robôs gigantescos e fazer um combate maravilhoso com eles em suas mãos. Eu adoro Titanfall. É um jogo que comporta sim um multiplayer, tem uma gameplay muito divertida e muito bem feita. A Respawn, pra mim, ela se consagra com certeza como o melhor estúdio hoje da EA, com certeza. A gente também tem Injustice Gods Among Us Ultimate Edition por R$20,87. Essa é a edição completa do Injustice. Um jogo maravilhoso custando apenas R$20,87. Nesse game você vai ter que lutar contra heróis ou vilões, utilizando de heróis ou vilões. Você pode escolher se está do lado do Batman ou do lado do Superman. Pode escolher jogar com o Flash ou com a Mulher Maravilha. Vai depender de você. Além de uma história muito divertida, muito legal, que tem continuação lá nos quadrinhos de Injustice, você também vai ter um jogo com uma gameplay maravilhosa aos moldes de Mortal Kombat com muita violência e muita pacadaria. R$20,87, muito baratinho aí na PSN hoje. Sword Art Online Fatal Bullet está custando apenas R$39,97. A promoção vai também até o dia 1º de abril e está com 75% de desconto. Esse game geralmente custa, guys, R$160, R$250. Esse jogo é muito caro. E ele está numa oferta de R$39,97. Game muito divertido, game muito legal. Eu joguei Fatal Bullet. Ele se passa em uma parte do anime Sword Art Online depois do querido ter escapado e salvado a Asuna. Essa é a versão onde ele vai para um outro mundo e enfrenta pistoleiros, enfrenta pessoas com armas de fogo e ele segue com a sua espada. Porém, dessa vez ele vai estar quase como um sabre de luz. É bem divertido. Adoro esse game. Joguei um bocado, não cheguei a zerar, porque querendo ou não a gente acaba tendo que jogar muitos jogos aqui por causa do canal. Mas eu me diverti bastante. Eu pelo menos gosto do anime Sword Art Online. Então eu recomendo que quem seja fã de animes e goste do Sword Art Online, pegue e dê uma chance para o game que ele está com uma oferta muito boa e geralmente ele custa muito caro. Um Ravel é mais um game que também está de oferta. Um Ravel está custando apenas R$26,22. Cerca de 75% de desconto. A promoção também dura até o dia 1º de abril. Um Ravel é um jogo de plataforma muito característico, muito bonito, que foi exclusivo do Playstation durante muito tempo e agora não é mais porque saiu para o PC. Jogo bonito, jogo legal, uma exploração bacana. Como eu disse, é um jogo de plataforma com monstrinhos muito fofinhos e característicos. Recomendo quem goste do estilo de jogo, dê uma chance para um Ravel porque ele está bem baratinho, está com 75% de desconto, vale muito a pena para você. Outro game que também está barato e na verdade ele está acima dos R$40,00, só que eu vou explicar o porquê que eu coloquei. É o Batman Arkham Collection. Está custando R$62,47. E bem, por que eu coloquei ele aqui? Porque ele conta com o Batman Arkham Collection, conta com o Batman Arkham City e Batman Arkham Knight. Então são três games. Se a gente fosse colocar na balança, cada um sai por cerca de R$20,00. É um game, cada um dos games são espetaculares, são muito bons. Conta a saga Arkham do Batman. Para mim é uma das melhores experiências de jogos de super-heróis que temos aqui atualmente. Talvez só o Spider-Man seja tão bom quanto. E eu me divirto muito jogando esses jogos. Combate muito bacana, combate frenético. Você pode a todo momento defender e ao mesmo tempo contra-atacar. No Arkham Knight você vai poder utilizar o Batmóvel. Então é realmente espetacular. Gostei, curti muito. Achei muito bom o game. Tanto Batman Arkham Knight, Arkham City e Arkham Asylum. São todos jogos muito bons. E se você ainda comprar, adquirir a PSN e receber o desconto lá de R$30,00, o cupom de desconto de R$30,00, você vai pagar apenas R$32,47 nesse Batman. Vale muito a pena. São dezenas e dezenas e dezenas de horas para você poder jogar com o Batman. Caso você seja fã, vale muito a pena. Bom, comente aí quais são os jogos que vocês gostaram, quais são os jogos que vocês vão comprar em promoção. E comente aí, é claro, se vocês conseguiram esse cupom de desconto da PSN aí de R$30,00 para vocês, se vocês compraram a PSN e receberam os R$30,00 de volta. Tá ok? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Caso você tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, poste pra mim que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então falou da gangue, aquele abraço e fui!